Não sei quantas vezes te vais matar até eu cair Não sei quantas vezes vais fugir para não voltar Não sei qual das fugas iguais serás exceção E talvez um dia seja eu largar a mão Eu quero ver quantas vezes te vais ferir até ganhar Quero saber se o que vem te dá razões para confiar Entender que eu te sei zarar, te sei fazer feliz Hoje vou te querer roubar outra vez Hoje vou te querer provar outra vez Vem viajar e ficando para depois Os dois, os dois Ninguém te vai conter que é para sempre a paixão Ninguém te vai jurar que é o fim da solidão Mas eu não sei apagar sem que possas entender O que o acaso nos mostrou A razão fez esquecer O que eu sei que existir a perto de ti é bem melhor Eu sei que depois da tempestade vem azul Eu já sei que depois da tempestade vem azul Eu já sei de qual o espaço no teu corpo para mim Hoje vou te querer roubar outra vez Hoje vou te querer provar outra vez Vem viajar e ficando para depois Estou, estou Não sei quantas vezes te vais matar até eu cair Mas se é tão fácil escurecer É tão simples eu fugir Hoje vou te querer roubar outra vez Hoje vou te querer provar outra vez Vem viajar e ficando para depois Estou 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 Estou